Atenção, foi dada a partida para o quarto par, excelente a largada. Tubiã toma a ponta, cabeça e pescoço, lá por fora Porto Príncipe corre em segundo, quer alegria, aparece em terceiro, na quarta colocação corre advogado, forçando lá por fora, juntamente com o Leonanco. Assim os cobridores vão terminando a reta aposta, vão dar início a variante, e Tubiã mantém um corpo inteiro de vantagem, por dentro Porto Príncipe corre em segundo, avançando lá por fora advogado, tomou de golpe a segunda colocação, K1, né, aparece em quarto, avança, quer alegria, vai tentando a quarta colocação, assim passa da primeira para a segunda metade da variante, Tubiã mantém um corpo inteiro ao contornarem a curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Tubiã mantém meio corpo de vantagem, avança advogado por fora, vem agora tentar a primeira colocação e já dominou, já livrou cabeça e pescoço de vantagem com K1, né, coladinho, a cerca interna surgindo em terceiro, avança lá por dentro, vai tentando a segunda e vem descontando para lutar pela primeira colocação, capo fora advogado e lá por dentro K1, K1 e advogado emparelhados, brigando cabeça com cabeça, vão se aproximando do vencedor, K1, advogado, advogado e K1 aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, primeiro advogado, segundo K1, né, depois óbvio, e os demoradores...